Oi, eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você tá aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês a leitura de teatro de José de Anchieta. Esse livro aqui foi organizado, essa edição foi preparada por Eduardo de Almeida Navarro e José de Anchieta é aquele jesuíta que a gente vê aqui no início da história do Brasil, na época da colonização, que teve contato com os índios e eu acho que talvez muita gente não saiba, mas a gente só conhece a língua dos índios, a gente conhece o Tupi, o Guarani, muito graças a ele, porque ele que organizou a gramática, ele e o José de Anchieta, a gramática do Tupi-Guarani, que aprendeu a língua dos índios, que montou um vocabulário e aqui nessa edição existem duas peças dele, um acho que chama O Alto de São Gonçalo, não, de São Lourenço e a outra se chama Na Aldeia de Guaraparim. Elas tinham uma coisa, um elemento revolucionário, porque elas eram apresentadas na língua dos índios, né? Então eu me interessei por esse livro, porque o José de Anchieta é uma das grandes histórias da figura do Brasil e eu acho que a gente tem um pouco de... aversão a grandes figuras aqui no Brasil. Sempre que tem alguém que marcou a nossa história e que foi importante, a gente corre logo e busca depreciar essa pessoa para que ela não pareça tão grande. Mas eu acho que apesar de qualquer defeito que uma pessoa individualmente possa ter, existem pessoas sim que foram marcantes na história do país e acho que vale a pena a gente ler e conhecer mais sobre elas. Eu não consegui achar muito material sobre o José de Anchieta, mas achei esse livro aqui, que o Eduardo é um grande estudioso. Nem tem comentando, assim, muito sobre a pessoa dele, mas teve uma época que o Luiz queria aprender Tupi e um dos poucos livros que existem sobre isso foi escrito pelo Eduardo, né? Então tem aqui em casa. Eu nem lembro o nome do livro, mas é um livro para quem quer conhecer a língua mesmo, né? Não é literatura. Sim, como eu disse, né? Foi o José de Anchieta que organizou todo o material escrito, registrado, que a gente tem até hoje, sobre a língua dos índios. Mas não só isso. Ele também registrou os costumes dos índios e esteve em contato direto com eles. E para você ter noção, né, do quanto isso foi uma coisa importante, os índios do Brasil, eles não tinham registros escritos. Então quando morreram os índios, ia sumir todos esses dados. Então o fato dele ter registrado isso foi muito importante para a historiografia e também importante para a nossa identidade enquanto nação, porque os índios fazem parte do que é o Brasil, né? Eles contribuíram com os seus costumes, com os seus genes, né? Então, assim, são os primeiros habitantes aqui deste continente, né? Dessa parte do mundo. Então eu acho que é muito legal a gente poder hoje em dia, graças ao José de Anchieta, ter acesso a essas informações, porque ele que deixou registrado. Inclusive, esse livrinho aqui faz parte de uma coleção que chama Dramaturgos do Brasil e tem vários autores, né? Tem esse do José de Anchieta, tem dramas de José de Alencar, comédias de José de Alencar, teatro de Luiz Azevedo, teatro de João do Rio e por aí vai. Tem vários outros. E o José de Anchieta era um padre jesuíta, né? Como muita gente ouve falar, e uma das características dos jesuítas nesse período, né? Que o José de Anchieta viveu, era de serem sacerdotes muito eruditos. Então eles conheciam muito bem as línguas, as ciências, as artes. E o José de Anchieta não era diferente. Então, além de ter feito todo esse estudo sociológico e linguístico dos índios, ele também escrevia muitas poesias, escrevia teatros. E aqui nesse volume tá registrado exatamente isso, duas peças que ele escreveu. E essa ediçãozinha acabou ficando bem caprichada porque ela é bilingüe. Ela é português tupi. Na verdade, vamos para o começo. Ela começa com a introdução, falando um pouco, né? Sobre o José de Anchieta, o seu teatro. Tem algumas referências bibliográficas pra quem quiser se aprofundar mais no assunto. Depois vem uma cronologia da vida do José de Anchieta. Tem uma nota da edição, né? Explicando como é que a edição foi preparada. E aí sim começam as peças. E aí a peça é aquele texto de peça, né? Dividido em atos, com os diálogos das pessoas. E que tinha um caráter moralizante, né? Assim, era de transmitir pros índios valores morais cristãos, né? Então, não é pra você ficar matando as pessoas e coisas desse tipo. Porque tem que lembrar que os índios eram pessoas de um... Não só pessoas de aparência diferente, de costumes diferentes, Mas, inclusive, também de valores diferentes. Os valores da sociedade indígena eram muito diferentes dos nossos valores. Inclusive, esse aspecto do valor da vida, Que hoje em dia fica muito na discussão a favor do aborto ou contra o aborto. Nessa época era uma coisa muito mais ampla. Porque hoje em dia é um consenso de que a gente não deve matar as pessoas que a gente não gosta, né? Ah, eu não gosto de você, pronto. Vou lhe dar uma facada, vou lhe dar um tiro, né? Hoje em dia é um consenso que você não deve fazer isso. Inclusive, as leis regem isso dizendo que é crime, que você vai ser preso. Mas nessa época não era assim, né? Especialmente pra os índios, né? Então, se você não gostar de alguém, Oxe, você vai lá e mata. Vai pra um abrigo e mata. Qual o problema? Não é assim que se resolve? Então, falando um pouquinho sobre as peças, né? Primeiro vem a peça do Alto de São Lourenço, Que apresenta o martírio de São Lourenço, né? Que é um santo da igreja. Só que uma coisa muito legal que o José de Anchieta fez, Ó, você que é fã de livros YA, né? De livros jovens adultos, que pegam temáticas, Que podem ser discutidas e traz pra realidade das pessoas mais jovens, né? Adolescentes e jovens adultos. Com linguagem apropriada, com contexto apropriado. Foi exatamente isso que o José de Anchieta fez lá em 1550. Ele pegou a história do martírio de São Lourenço e trouxe para o Brasil da época, Pra realidade dos índios, pro contexto deles. Então, toda a história é contada, Mas a partir do ambiente social e cultural dos índios, Pra que eles entendessem a mensagem que tava sendo transmitida ali. Eu sei que é muito popular no Brasil o filme, né? Pelo menos, do Alço da Compadecida. E seria mais ou menos aquilo, né? A história da morte das pessoas, né? Com julgamento, e a pessoa vai pro céu, pro purgatório, pro inferno. No caso de João Grilo, ele ressuscita, né? Mas é tudo com a roupagem do interior do Nordeste, né? Não só a aparência das pessoas, mas o jeito de falar. O modo como a história se desenrola, né? Ah, como é que as pessoas entram no céu. É como se fosse uma romaria do Juazeiro, né? Então, é muito legal, porque o José de Anchieta fez isso. Ele pegou o martírio de São Lourenço e trouxe pro contexto dos índios, Pra contar a história do martírio desse santo. E pra quem não sabe, o que é martírio, né? Porque a gente usa essa palavra meio que como sinônimo só de sofrimento. Mas o Marte é uma pessoa que morreu pela fé. Uma pessoa que foi assassinada só porque ela tinha fé. Não foi por mais nada. Ela professou a fé dela e por isso ela acabou sendo morta. E a peça da Aldeia de Guaraparim, na Aldeia de Guaraparim, não é? Na Aldeia de Guaraparim, vai tratar dos Novíssimos, né? Que é o anúncio da morte, julgamento, inferno, céu. E da mesma forma, né? Que o Alto de São Lourenço tem esse caráter didático, né? Explicativo. Inclusive, dentro da peça tem pessoas que representam anjos e que representam demônios, né? Que vão... Um vai propor... Sabe aquela coisa do desenho animado? Pronto. Muito antes do desenho animado, José de Anchieta já tinha colocado na peça dele A pessoa de um anjo pra lhe incitar coisas boas, ações e pensamentos bons. E a pessoa, né? Uma pessoa dentro da peça que faz o demônio, que lhe incita ações e pensamentos ruins. E como eu disse, essa edição é bilingüe. Então, eu adorava. Enquanto tá lendo, às vezes eu ia checando, assim. Eu ouvia uma palavra e eu... Ah, como será que é essa palavra em tupi? Ia lá na parte em tupi e via como é que falava, assim. E ficou bem interessante a experiência. E peça sempre é curtinha, né? Esse livro é pequenininho, não é tão grosso. Ainda tem a introdução, cronologia e tal. Então, é bem legal. Dá pra ler rapidinho. E fica uma leitura mais interessante ainda por causa disso. Pra finalizar, eu queria dar algumas informações biográficas do José de Anchieta, né? Ele nasceu em 1479 e morreu em 1597. Então, ele viveu ali dentro do século... Nasceu nos últimos anos do século XV e viveu dentro do século XVI. Ele chegou aqui no Brasil em 1553. Então, ele já tinha uma certa idade, porque ele chegou aqui, ele já era sacerdote. Então, ele teve tempo de crescer, entrar no seminário, virar padre. E depois vir pra cá em missão. Mas ficou aqui no Brasil até morrer. E hoje em dia, o José de Anchieta é considerado um santo da Igreja Católica. Primeiro, ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II, no ano de 1980. E depois, ele foi canonizado, né? Ou seja, declarado santo pelo Papa Francisco. Agora, recentemente, em 2014. E o título dele, né? Que todo santo tem um título. É Apóstolo do Brasil. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa regência. E se você gostou, não se esquece de clicar em gostei pra mim. E de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos desse especial de aniversário. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho